O início do fim de semana foi violento na região nordeste mineira, né? Um rapaz de 22 anos, ele foi assassinado na frente da namorada e da mãe. A imagem mostra isso? Ah, o momento da correria, ó. Fez disparos, ó. De acordo com a polícia, ele voltava pra casa quando foi atacado por dois suspeitos. A gente fala suspeito porque, pô, é o termo técnico, né? Mas os dois suspeitos estavam numa moto. Aí, ó. A ação criminosa foi registrada às margens da MGC 418 em Tioflotone. Olha. Ah, foi nesse instante aí, ó. Olha só. A pessoa chega atirando ali, né? A ermo, como diria o outro, olha. A reportagem tá aqui, pode balançar. As imagens da câmera de segurança mostram o Rafael Rodrigues dos Santos caminhando pela MGC 418 em Tioflotone. Ao lado da vítima está duas mulheres, a mãe e a namorada. Repare que uma moto passa pelos três e para. O garupa desembarca e começa a atirar. O rapaz de 22 anos foge correndo. Ferido, ele cai na calçada. De acordo com a polícia, a vítima voltava da unidade de pronto atendimento e estava em direção à casa, no alto do bairro São Jacinto. O jovem estava acompanhado da mulher e da mãe. Quando a motocicleta passou, o carona desembarcou e começou a atirar. Rafael saiu correndo em direção aos estabelecimentos comerciais. Várias pessoas que estavam aqui na calçada se abaixaram com medo dos disparos. E Rafael caiu próximo a cerca de uma loja. A polícia isolou o local onde a ação criminosa foi registrada. Estojos de calibre 9mm ficaram espalhados pela calçada na rota onde Rafael passou correndo, sendo atingido pelos disparos. O rapaz tinha passagens pela polícia de acordo com esse militar. E foi possível perceber que ele já possui registro anteriores, passagens antecedentes, pelo crime de tráfico de drogas. Na hora do crime, muitas pessoas estavam nas calçadas, próximas aos estabelecimentos comerciais, que ficam às margens da BR-418. Algumas chegaram a se jogar no chão para se proteger. Uma mulher atravessou a rodovia, quase sendo atropelada por um carro. Um dos suspeitos atirou mesmo com a moto já em movimento na fuga. A motivação e a autoria do homicídio estão sendo investigadas pelas forças de segurança. A polícia já está em diligência para poder buscar mais informações, maiores detalhes a respeito disso e buscar a identificação dos autores, bem como a real motivação. E todas essas informações serão repassadas à polícia civil para a continuidade da persecução penal. Ainda de acordo com o policial, a moto usada pelos suspeitos pode ser uma das que foram roubadas na cidade nos últimos dias. As informações preliminares dão conta de características da motocicleta semelhantes a de um veículo que foi subtraído em data pretérita aqui à nossa cidade. É violência descambada aí, chega atirando aí, perde qualquer um. Coloca a imagem de novo aí, bebê. Ó, pra você ver. Aquele tanto de gente ali, olha. Olha, vem a moto lá, ó. Olha aí a moto, ó. Agora começa a execução, ó. Ali, ó. Ó, já começou. Começou, ó. Olha. Olha lá, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.